Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido. Os tecidos são diferentes, né? Nós temos epitelial, conjuntivo, especializações do conjuntivo, como ósseo, hematopoético, temos o tecido muscular, o nervoso. Então, esses tecidos são diferenciados porque eles têm funções diferentes. Voltando um pouquinho nesse conceito, como que surge esse tecido, né? Geralmente, um conjunto de células, quando sofre mitose, então, muitas células juntas formam tecido, um conjunto de tecidos vão formar um órgão, um conjunto de órgãos, um sistema, um conjunto de sistemas, um indivíduo. Então, no caso do tecido, o que a gente tem de início em relação a revestimento, né? A função de revestimento e também na função de secreção é o tecido epitelial, tá? Revestimento e secreção é o que o tecido epitelial vai fazer. As células nesses tecidos, elas estão muito justapostas. O que significa estar justaposta? São células que têm pouca substância intercelular, então, entre uma célula e a outra, tem pouca quantidade, muito pouca quantidade de substância intercelular ou nenhuma quantidade, né? Não vai ter nada que vai separar uma célula da outra. Ela tem também a ausência de vasos sanguíneos. Então, nós não encontramos vasos sanguíneos no tecido epitelial. Os vasos sanguíneos ficam lá no conjuntivo, né? O conjuntivo, o epitélio, ele fica próximo do conjuntivo através da membrana basal. Então, como que a célula do epitelial, ela sobrevive, né? De onde ela tira o oxigênio, a fonte de energia para ela realizar trabalhos? Como que ela faz isso? Então, ela retira tudo isso através dos capilares do conjuntivo. Bom, o tecido epitelial, ele é classificado quando ele tem uma camada ou mais de uma camada. Então, quando ele tem só uma camada, a gente fala que é um tecido epitelial simples. No caso, quando ele tem células do tipo pavimentosa, a gente fala que é o que está acontecendo no endotélio, nos vasos sanguíneos. Ele pode ter só uma camada e ser pseudostratificado. Por que a gente chama de pseudostratificado? Pseudo significa alguma coisa que é falsa, né? Então, ele é pseudostratificado porque ele dá uma sensação de que tem mais de uma camada, mas na verdade tem uma só. É que o núcleo das células ficam em regiões diferenciadas, elas não ficam na mesma região. Então, dá uma sensação de que a gente está vendo mais de uma camada, mas no fundo só tem uma camada, ok? Quando tem mais de duas camadas, então a gente chama de um tecido epitelial estratificado ou um tecido epitelial de transição. De transição acontece em regiões que estão fazendo absorção. As células do tecido epitelial também, elas são muito caracterizadas por apresentarem especializações, microvilos, junções do tipo GAP, enfim, são especializações conforme a região que elas vão estar. E para a gente poder terminar, a gente tem os tipos, as formas dessas células que são diferenciosas. Eu já falei inicialmente, pode ser do tipo pavimentoso, né? Parece aquele ladrilho antigo, de casas antigas. Pode ser do tipo cúbico, então formando as células, quando eu visualizo no microscópio, ela é cúbica ou ela pode ser cilíndrica ou prismática em outros tecidos, sempre apoiado pela membrana basal no tecido conjuntivo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro! E aí